Você que está sintonizado aí no canal do Repórter da Celebridade e aqui também com a Rádio Grande Rio, Rádio Web Total, eu, Márcio Feitosa, o Repórter da Celebridade, hoje com o Lauro. Esse é o homem. Sempre, rapaz, falar de Lauro é falar. Quando fala de Lauro, fala de final de Copa América. Poucos tiveram essa oportunidade de estar Copa América. Mas, como já passou, vamos falar um pouco do jogo de hoje, né, Lauro? Lauro, chega mais um pouco para cá, aqui no canal do Repórter da Celebridade. Lauro, um jogo, primeiro tempo, meio que lá e cá, mas eu estava falando isso na transmissão, Lauro, sobre provocação e o que acontece. Eu até falei que não se deve catucar onça com vara curta. A galera do Santos foi provocar quem? Logo o Gabigol. E aí o cara entrou no segundo tempo. Eu queria que você falasse um pouco, né, o que você achou dessa partida aqui, Lauro? Muito boa noite para quem vai assistir amanhã um bom dia, ou boa madrugada, ou boa tarde. Lauro, boa noite aqui. Vila Belmiro, Flamengo 4x0. Boa noite, meu querido. Primeiro, é um prazer estar participando aqui, porque esse cara é fera. A gente tem história junto da Copa América lá. É muita história. Muita história. E hoje estamos aqui, um jogo realmente, cara, igual você disse, primeiro tempo ali, as duas equipes tiveram alguma chance, mas um jogo meio amarradinho ali, não teve grandes oportunidades. E no segundo tempo ali, na saída do intervalo, na verdade, né, os dirigentes ali em cima da gente, onde a gente estava, começaram a xingar a Gabigol, falar, tem que respeitar a tua casa, não sei o quê. E ele respondendo dentro de campo, assim como foi lá na Arena do Grêmio, que eu estava presente lá também. Mesma coisa lá, ele não chegou a fazer gol. Aqui ele foi provocado e meteu três, galera. Três. Hat-trick do homem. E eu tinha ele no cartola como capitão, então me dei bem. Fiz bom de ponto. E que jogo. Flamengo, mais uma vez aí, está difícil de segurar esse Flamengo, hein. Está difícil. Está difícil. E assim, o que está me mais chamando a atenção, era um jogador que a torcida pedia a saída dele também, era o Michael. E hoje, eu até deixei uma pergunta lá, não sei se eles vão conseguir passar para o Renato, que daqui a pouco o Flamengo vai estar sem o Michael também na seleção. Não sei se você concorda com isso. Concordo. Está bem demais o homem. Mais uma vez, uma boa partida de Michael, né. E acho que, cara, o Flamengo está com muitas opções. Hoje também teve o estreante Andréas Pereira aí fazendo o gol também na falha da zaga do Santos. Então, tem muitas opções. É para o Renato Gaúcho, é aquela dor de cabeça boa que a gente fala, né. Tanto jogadores para botar, que vai ter que, às vezes, fazer um rodízio, alguma coisa assim. Mas de elenco, com certeza, o Flamengo está sobrando. Eu acho que tem tudo para brigar até o final ali pelo título, né. E mais uma grande partida. E o que me deixa a gente ficar mais surpreso ainda, né, é que são goleadas, que não são no Maracanã. É goleada lá na Arena do Grêmio, é goleada aqui na Vila Belmiro. E a gente não sabe onde vai parar isso, né. Pode ser daqui a pouco aí com o Palmeiras da vida, com o Atlético Mineiro da vida. Então, que estão brigando lá em cima também. Então, o Flamengo está muito forte, muito forte. E o próximo jogo é contra o Palmeiras, né, que é lá no Aliança Parque. Os jogadores agora vão ter um tempo para, alguns que não foram convocados, vão ter um tempo agora para repousar, por causa das eliminatórias da Copa do Mundo, né. E, assim, vai ter mais tempo para treinar. E é mais um gramado como esse aqui, um tapete, um tapete aqui na Vila Belmiro. É um tapete. E outro tapete que a gente já foi lá várias vezes, até tivemos lá no Aliança Parque, é o estádio do Palmeiras. É um gramado que o Flamengo gosta. E o Flamengo tem velocidade. Se pegar um gramado como esse, Michael, Bruno Henrique, vai ficar difícil, né. Vai ficar difícil. Um gramado que é um pouquinho diferente desse por ser um gramado artificial, né. Assim como a Arena da Baixada, o Aliança Parque também tem gramado artificial. A Arena Neoquímica Arena também tem um misto ali, né. É um misto. É um misto, né. E o Flamengo adora jogar lá, né. Então, inclusive, mandou o jogo com o Fluminense lá. Então, acho que tem tudo também para ser um terreno ali que o Flamengo já gosta. Essa velocidade que você citou aí dos jogadores de frente do Mengão realmente tem tudo para aproveitar. Mas acho que vai ser uma partida bem complicada, né. Vai ser um jogo disputado. O Palmeiras é um time que está muito bem. E acho que vai ser uma partida decisiva aí para o Campeonato Brasileiro. Podemos cravar que só temos três nessa briga para o Campeonato Brasileiro? Palmeiras, Atlético também que vem muito bem. E Flamengo. Esses são os três realmente que vão brigar lá na parte de cima ali. Vai até o final amarrando um, passando o outro. Lembrando que o Flamengo está alguns pontos, né. Também está com duas rodadas a menos. E o Flamengo está encostando. O Flamengo está encostando agora no Atlético, né. E se o Atlético não vencer, o Flamengo agora só depende dele. Porque tem duas partidas ainda atrasadas, né. E o Atlético é um jogo dificílimo. Que vai jogar contra o Bragantino. Lá no estágio de Bragança Paulista. Então, vai ser bem complicado. Um jogo aí que também se o Atlético não ganhar. O Flamengo está começando a encostar. Tem partidas a menos. Então, eu acredito que sim. Eu acho que esses três times aí vão brigar. E vai ser um campeonato muito disputado até o fim. E quem perder menos pontos vai levar o título. Então, um jogo aqui fora de casa. O Flamengo fez a sua parte. Vamos ver se o Atlético Mineiro começa a fazer parte também lá no... Em Bragança Paulista. Se o Palmeiras começa a tirar ponto também fora de casa dos adversários. A gente vai ver quem que vai ser o campeão. Então, esse aqui é meu parceiro. Mais uma vez. Esse aqui é o homem. Esse é bravo. Esse é bravo. Muito obrigado, Lauro. Mais um estádio. Mais um prazer imenso estar aqui com essa fera. Fera é ele, pô. Que isso. É uma fera que mora em Curitiba, mas viaja como nós somos jornalistas. E a gente faz o que gosta. Não é isso? Graças a Deus. E o que não falta é empenho dessa galera toda, né? Não só a gente, mas tem essa galera que sai de longe pra fazer. Pra fazer uma cobertura tão limpa, tão verdadeira. Assim como você hoje, né, Paulo? A gente veio do Rio de Janeiro também. Encaramos aí chuva, estrada difícil. Mas considerações finais aí pra você, Lauro? Cara, um jogo aqui. Mais um jogo histórico, acho, pro Flamengo, né? Assim como foi quarta-feira lá na Arena do Grêmio. E fortaleço aí, né, galera? Esse cara merece muito o apoio de vocês. Então, pô, façam de tudo aí. Compartilhem, né? Deixem o joinha de vocês aí. E sigam o homem, que esse cara é bravo. Esse aqui, quando eu conheci, já vi que o trabalho é muito bem feito. E é um prazer poder ter participado hoje com vocês aí. Deixa só a mídia aqui pra galera aqui. Que eu já vou jogar no canal aí do repórter da celebridade. Márcio Feitosa, do repórter da celebridade. Junto com ele, Lauro. Canal Futebol Pelo Mundo. Lá no YouTube é só botar Futebol Pelo Mundo. E no Instagram é arroba Canal Futebol Pelo Mundo. É um prazer. Mas esse aqui é o cara. Ah, que nada. Valeu, galera. Tamo junto, misturado. E até a próxima.